Quero um mundo melhor para viver Mas não sabe o que pode fazer Não era a vida que você sempre quis Quero algo a mais para poder ser feliz Transformando adversários em inimigos mortais Você não vai conseguir, você não será capaz Te dar um basta em todas as reclamações da vida Nunca Cumpra seus deveres antes de exigir Seus direitos nunca irão cair do céu Cumpra seus deveres antes de exigir Seus direitos nunca irão cair do céu Quero um mundo melhor para viver Mas não sabe o que pode fazer Não era a vida que você sempre quis Quero algo a mais para poder ser feliz Transformando adversários em inimigos mortais Você não vai conseguir, você não será capaz Te dar um basta em todas as reclamações da vida Nunca Cumpra seus deveres antes de exigir Seus direitos nunca irão cair do céu Cumpra seus deveres antes de exigir Seus direitos nunca irão cair Seus direitos nunca irão cair Seus direitos nunca irão cair do céu Seus direitos nunca irão cair do céu